Música Governo Serra e Mercado Moderno e Aglino Hermera, onde facilita a venda do Sira, o Fansa San. Equipa Trabalho Técnico, Rússia e Línea Ministerial, no Agência Internacional Sira, Ter Sané, realiza a orçópida onde colhe a Conaba Nutrição, no Segurança Alimentária Timor-Leste. Tuir Cristófar Heri Sanzon, nebe representa vice-prime-ministro Mariano Assanami Sabino, onde ralo abertura a orçóprefere até tem, discussão com o seu grupo Trabalho-Né, atubuca a solução com a insegurança em Rã, onde reduz a manutrição e a Timor-Leste. Ita bolo espete no bom tira, atumai discuti, o insabelo, for a non-bamalo, saira maquistado beli ralo, onde para beli combate lolos, manutrição constante. E depois, o insa, ita bolo promove dia que liu, itania, a enhanha local sira, nebe durante ne, dia que te beteves, maibê imaladun, ah, preocupa, imaladun usa, tambaladun iha conhecimento nebe naton. Tamba nem aca agricultura, o hinmai, hotu hotu musu, atu pra discuti, iha grupo kikuan kikuan sira, nebe bele for e comandação ba, a goveno saira maqubele ralo, kodi risoves, assuntos iranassane. No nemojo, presidente indica IP, dinora granadeiro hateten, manutrição saia nessa assunto importante a turidúcia Timor-Leste, tamane instituição rotu tem que tal atenção ba assuntura fere. Iha dados regionalmos, hatudukatak Timor-Leste e hatudukatak, nivel mundial, hatudukatak Timor-Leste saia nessa nação da nebemak número 3, uzi nação cirseluk, nebemak malnutrição as, liga liu ba iha raiz badak, stanting. Contribuição ba iha stanting, ne, la hostet, mai uzi aihang, mai be, itatengah adiamos sistema cirseluk. Exemplo, ha sa sistema higiene, be, saimos hanesan fator importante da nebemaka contribui ba iha malnutrição. Dalabara kemah noin katak malnutrição, ne, mai duzi aihang, mai be, malnutrição, ne, ne, ninia contribuição ba to akontese malnutrição, ne, e a aspetu loboquida nebemak contribui, odi afeita ba a situaçao labarexida e a malnutrição. Além de ne, representante do Ministério Saúde, Rocha Bela da Silva Tetén, orçopreliza atufar e serviço ter área cada ministério, nu nebemak reduzi malnutrição, per tarefa nebemak farreona. Nutrição sensível, sim, nutrição sensível, ne, kata, atividade, kata, serviço, apoio roto, posilinha ministerial e salcelo, nebemak bele, apoio, serviço, nutrição, ministério do Saúde, nebemak, ministério do Saúde plano, no most plano nacional, ne, podi responder ba problema nutricional, nebemak, ita enfrenta e a timor-leste toma. Ida, nutrição sensível, ne, nia, exemplo, mag, agricultura, ne parte, por exemplo, produção enhancira, podi assegura, ne, nia, produção nebemak máximo, podi distribuir, betona e comunidade sira, a área de agricultura, no mosto, a área de pesca, sim. Baseia badado sobre o ferro de timor-leste, food and illustration, e atina, rio, nuro, nuro, atudo, timor-leste enfrenta caso raçabada, as liu, e a nível regional, o porcento, nuro, resenheto, no reoa, ocupa fatin da tolo, que é timor-leste, nebemak 15%, lima, nuro, resenheto, ermera, porcento, nuro, resenheto, no ainaro. Antes, né, presidente da república, Ramos Horta, no vice-primeiro-ministro, Mariano Asrami Sabino, lança uma atividade de integrado, ida, ou de combate à manutrição, no timor-leste, não identifica assunto tolo, nebemak importante, macaneçant, uençama, belehareba, labarexira, nia, desenvolvimento, nutrição, segurança e rã, no empoderamento, base, juventudecira. Tito Silva, GMN. Tito Silva, GMN.